Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sempre aqui é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, um canal de críticas e opiniões, é. E nesse vídeo, gente, vamos reagir aí ao vídeo de Erika Lima. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, comenta, deixa o seu like, por gentileza, não esqueça de ver os comerciais. Ah, porque ao contrário da Erika, gente, eu só ganho dinheiro no YouTube se vocês assistirem os comerciais, tá? Se vocês não assistirem, eu não ganho dinheiro. Ou você assiste, ou eu coloco o pix na descrição do vídeo. Por quê? Se você não assistir os anúncios, você me faz um pix. Não aguento. Melhor assistir os anúncios, que é de 0,800, né, gente? Olha só. Ai, brincadeira essa parte. Vamos lá, né? A Erika Lima, gente, fez um vídeo lá falando sobre a gravidez que não existe, que muita gente tava dizendo que ela estava grávida e que ela estaria escondendo a gestação. Ela disse que não, que fez exames, não está grávida, mas constou anemia, né? É, e uma outra infecçãozinha lá que ela não soube dizer o que era. E aí também, eu fiquei pensando aqui, né? Bom, pelo jeito a Erika tá anêmica desde quando começou o canal, e de algum tempo pra cá ficou pior, né? A pessoa faz vídeo bocejando, hum, abrindo a boca sem parar, né? Parece que a mulher só quer dormir, dormir, dormir. Pois é. É, aí ela falou também que o vídeo não era para os haters e muito menos para os fofoqueiros. Quem é que tá fazendo fofoca da Erika Lima? Ai, não aguento. Aí, gente, é, eu fiquei pensando isso, né? Aí ela citou até a Virginia Fonseca, a mulher do Zé Felipe, filho do Leonardo. Eduardo, hum, hum, né? Ela disse ali que ela tem muitos haters, sim, mas também tem aquelas pessoas que ajudam crescer o canal dela, que faz o engajamento, né? Bom, comparar a Virginia Fonseca com a Erika Lima, gente, aí ia ter sacanagem, né? Por favor, é sacanagem, né? É querer se comparar a tal. Mas, enfim, né? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? A Virginia Fonseca, ela não fica dando uma de coitadinha, não faz mimimi, não fica com choradeira, né? Não, ela não fica nessas coisinhas aí, na boca de me dê, né, Erika? Então, a comparação aí, meu amor, é bem desigual, né? Bem desigual. Porque em nenhum momento você parou pra pensar o seguinte, é... Porque inscritos, você sempre teve muitos, você teve ótimas visualizações, teve passado, foi, um dia, né? Hoje, não mais. Mas a culpa é de quem? Da Virginia Fonseca? Dos inscritos? Não, Erika. Eu sempre falei isso aqui. A culpa é sua, porque ninguém aguenta tanta choradeira, tanto mimimi e tanta boca de me dê. Porque é o que você sempre soube fazer, né? Inclusive, nesse teu vídeo aí, você novamente falou sobre o chá de casa nova, né? É, o site lá. E aí, você disse que só teve um parente seu que deu presente, né? E algumas pessoas aí, alguns inscritos que comprou o presente e mandou pra você. Não foi todo mundo. Ou seja, nem a tua família, que você falou lá outro dia, em um outro vídeo, que eles, por morar longe, poderiam comprar o presente pelo site e mandar pra você. E aí, né? Pois é. É, então, esse negócio de querer comparar a Virginia Fonseca com você e os inscritos, meu amor, inscritos você teve bastante, seguidores você teve bastante. Seguidores, não. Porque quem tem seguidor é Cristo, você teve pessoas que acompanhavam o seu trabalho, né? Teve bastante. Porém, você não valorizou essas pessoas, assim como você continua não valorizando. Porque continua na choradeira, continua na boca de midê, né? Continua prepotente, continua arrogante, continua... Tudo que é negativo, você continua nele. Você não pegou isso como base, como experiência e tentou mudar as coisas, né? Não. Prefere se manter no vitimismo, aonde os responsáveis são os haters e os fofoqueiros. Mas nunca, você. É mais fácil responsabilizar os outros pelos nossos erros, né, ô Erika? É mais cômodo, né? Pois é. Aí, ela diz o seguinte, gente, que quando ela estava trabalhando na Oi, né, rebentou muitas veias. E vocês lembram que lá, quando ela estava trabalhando, que ela veio e disse que perdeu o trabalho por conta do seu ciclo menstrual, né? É lá naquele vídeo, ela disse o seguinte, que continuaria trabalhando, dava conta, sim, que gostava muito do trabalho dela. Agora, nesse vídeo, ela diz, hoje eu não consigo trabalhar mais, porque rebentou muitas veias, quando eu estava trabalhando na Oi, de tanto subir e descer ladeira. Será que são os fofoqueiros que estão tirando as suas visualizações mesmo? Será que são os haters mesmo? Pois é, né? Então, gente, é isso daí, né? Mudou alguma coisa? Nada. Olha, nem terminei de assistir todo o vídeo, porque ela, agora, nesse momento, nesse momento, ela está se achando, assim, a melhor das mulheres, né? Está se achando, porque se casou. E ela ainda disse também, lá nesse vídeo, que se caso ela engravidasse, né? Em outras palavras, ela disse o seguinte, seria problema dela e do marido dela, porque ele disse que se ela quisesse, poderia deixar de tomar o anticoncepcional. Não precisava se prevenir, né? Para não engravidar, não precisava se prevenir. Que sim, ele gostaria de ter filho e que está com ela, né? Porque gosta, porque ama, está construindo um relacionamento estruturado, né? Palavras dela. Por quê? Porque ela perguntou para ele se ela deveria evitar a gestação, né? Pois é. Agora, o que ela não assume de forma alguma é o seguinte, se caso, se caso, não é isso que eu desejo, mas se caso o relacionamento dela não der certo, se caso ela terminar o relacionamento grávida ou com um bebê no colo, né? Vai sobrar para quem? Porque o pai saiu da relação, só paga a pensão e vai visitar o filho nos finais de semana, né? Tem os finais de semana aí, tem o dia de visita do pai, não é verdade? E a Érica ficaria com o quê? Com o bebê de brinde, né? As despesas, praticamente todas, né? E os cuidados do bebê, tudo nas costas dela. Com o canal, ladeira abaixo, do jeito que está, com a arrogância, prepotência, egoísmo e todos os ismos que a Érica tem, né? É, quem restasse ali de inscrito que gosta dela, é, teria que ser um pouco pai e um pouco mãe do bebê. Se fosse o caso, né, de findar a relação, como eu já disse, não é o que eu desejo, né? Pois é. E outra coisa, se ela quisesse mesmo crescer, né? Que o canal dela continuasse com engajamento, igual da Virginia Fonseca, ela mudaria a forma de agir. Essa é a minha opinião. Críticas? Estou sempre fazendo com Érica Lima. Mas, enfim, né, são poucos os canais de vlogs ou de qualquer coisa aí que aceitam a crítica, que vê aquela crítica como construtiva e tenta melhorar o seu trabalho. E, pior ainda, né, são poucos os canais que aceitam as críticas dos próprios inscritos. E aí, dá no que deu. Está sendo quase uma Érica Lima erradicada da plataforma do YouTube, infelizmente, por conta dela mesma. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.